Olha, e as festas juninas em pleno mês de julho não param. Até os cachorros participam das brincadeiras. Lá no sudoeste teve encontro de cães caipiras no parque. Foi mais uma iniciativa beneficente. Muita gente aproveitou o sábado ensolarado e foi com os melhores amigos para o Parque Bosque do Sudoeste. Um encontro de muitos latidos no Arraial Pets. Cães de várias raças e a maioria vestida a caráter. Afinal, tinha um desfile caipira fashion. Raíssa caprichou na roupa do Spitz Spaçoca. A gente veio caracterizado, a mãe veio igual a blusinha do filho. A gente colocou a bandanazinha nele, o pai está lá atrás, mas também está caracterizado. E a gente gosta muito de colocar uma roupinha, deixar ele bem vestido. Hora de reunir os modelos peludos. Taria ajeitou a cabelinha Sofia, uma das caipiras, para lá de chique. E lá foram elas para o desfile. Graça e criatividade nas caipirices. Estava difícil escolher o melhor. No final, uma pose coletiva para todos saírem bem na foto. Também teve palestras de graça com veterinários, com orientações sobre saúde dos animais e venda de produtos pets. Além da confraternização, o encontro foi para arrecadar ração para entidades que abrigam cães e gatos abandonados. Cachorro caipira. Tchau.